Quem é esse comediante que está sendo procurado pela polícia? Exatamente, gente, eu vou revelar pra vocês. Carlinhos, mendigo, exatamente. Ele está foragido da justiça. Vocês acreditam? Ele teve a prisão decretada por dever mais de 90 mil reais de pensão alimentícia. Vocês estão vendo até imagens aí da Record, uma entrevista que ele deu, né? Pra Record, pra o Geraldo Luiz naquela época, falando sobre essa polêmica toda. Dizendo que ele não estava pagando, mas porque não recebia como recebia antigamente, quando ele trabalhava no pânico, né? Que ele ficou sem dinheiro, por isso que ele não estava pagando. Mas não tem nada disso. A polícia informou que ele já foi indiciado pelo mesmo crime em 2018. Chegou a ter os bens penhorados para quitar a dívida. As buscas pelo comediante estão a todo vapor por São Paulo, Rio de Janeiro e até Bahia. Onde o comediante tem aí parentes, viu? Então ele está sendo procurado, viu, gente? Carlinhos não pagou a pensão, mais de 90 mil reais. Não justifica, não justifica. Leia a lei, leia a lei. Só isso, Ave Maria.